Abertura A bola com o Zaratio, bola na frente Com o Hulk, arriscou, Dalis Palma, Danilo Fernandes E uma do Bahia O Bahia que toma e chega com o Raí Entrou na área, tocou para o Rossi Arana por baixo, afasta Para o Atlético, pode representar o bicampeonato O Bahia se defende O Keno vai chegando, cruzou Jogou por cima, Danilo Fernandes Olha a bola do Keno, cheio de efeito, cheio de veneno E o tapinha que deu, Danilo Fernandes Vai embora, joga na frente Com o Gilberto, entrou na área Ameaçou bater, segurou, levou para o pé direito Raí na Cimento, vai bater dali Para a defesa do Everson O Hulk marca o Gilberto O artilheiro marcando o artilheiro Vem a bola no alto, Luiz Otávio de cabeça Gol! Impressionante a cabeçada do Luiz Otávio Júnior Alonso, torcedor do Galo Ainda mantendo a fé, acreditando Com certeza, ainda numa virada Pelo potencial do Atlético A bola chegando lá à esquerda Ficou com o Matheus Bahia Cruzamento, Gilberto! Gol! Júnior Alonso se manda para o gol O Bahia está fazendo 2 a 0 O Bahia está derrotando Aí o Bahia está confiante Tenta avançar Mariano cortou Natan na frente Olha, está no chão E o Arthur está marcando o pênalti Para o Atlético Penalidade bem marcada, Rogério Luiz Otávio, olha ali O pé direito Ele calça É Hulk contra Danilo Fernandes O Arthur autorizou Hulk na bola Correu com paradinha Hulk bateu Gol! Banda rede Hulk cada vez mais artilheiro do Brasileirão Décimo oitavo Bola com o Mariano Vai mexer o Bahia Vem a bola para a área Com o Keno Limpou a ameaça a bater Keno! Na bola com o Mariano Inverteu a jogada O Keno recebeu Já limpou Levou para o pé direito Manda lá! O panorama do jogo mudou completamente Olha o Galo chegando lá pela direita Está lá com o Hulk Pediu Recebeu a bola O Datan Tentou caprichar no passe para o Keno Na frente da área de direita Gol! 3 para o Galo 2 para o Tricolor É gol do Keno! Com o Hulk Para o Sacha Entregou para o Arana Vai chegando pela esquerda Hulk na área O Sacha recebeu Pode arriscar dali De canhota Foi no meio A gente tem que anunciar e saudar o torcedor do Galo De Belo Horizonte De Minas Gerais Do Brasil inteiro Estão pulando agora Comemorando Clube Atlético Mineiro Campeão Brasileiro De 2021 Assim como há 50 anos 1971 Clube que foi campeão da Libertadores De 2013 Da Copa Comebol Duas vezes Campeão da Copa do Brasil Em 2014 46 vezes Com título estadual E o Kuka faz um trabalho excepcional Com 3 2 para 3 rodadas De antecedência O Atlético acaba se sagrando Campeão Brasileiro da temporada Foi o melhor né Rai Acho que indiscutível Ah foi Cacau O campeonato do Atlético foi muito bom né Foi um time que desde a primeira rodada Entrou no Brasileiro com o objetivo de ser campeão E é claro que a gente vai falar muito do Hulk Nos próximos dias Porque ele de fato é o grande personagem É o craque do campeonato Deve terminar com o martinheiro Gols decisivos Hoje fez mais um né Nos últimos 6 jogos O Hulk fez 7 gols Então na reta final do Brasileiro Ele apareceu mesmo Para decidir Mas é um galo também de muitos Coadjuvantes de qualidade Everson De excelente temporada Um goleiro muito criticado Muito contestado Na minha visão até de uma forma preconceituosa né E porque ele é um baita de goleiro E muita gente ficou naquele papo Ah porque o Sampaoli pediu Porque sabe sair com os pés Mas ele é um ótimo goleiro O Nathan Silva representou também Uma mudança na defesa muito grande Ao lado do Júnior Alonso O Mariano fez um excelente campeonato brasileiro O Arana se tornou um jogador de novo De nível de seleção brasileira Jair e Alain Uma dupla estupenda de volantes O Zarate O outro que quando chegou com o Sampaoli É mais um jogador aí pedido pelo Sampaoli Fez um campeonataço Nátio também muito regular Diego Costa que chegou no meio do caminho O Queno que começou a temporada como titular Se tornou reserva Voltou a ser titular e decisivo na reta final Então um Atlético muito linear Ao longo do campeonato inteiro né E o título fica entregue em muito boas mãos Trabalho excepcional do Pucca Bom a volta olímpica vai ser no domingo Contra o Bragantino No Mineirão Que certamente vai estar lotado E o torcedor atleticano E bom que foi em campo também né O título da vida Feliz da vida Bernardo Ramos Obrigado A gente tem 30 segundos para encerrar o programa O Atlético campeão brasileiro Posso sublinhar as palavras do Raí Justíssimo E quero só enfatizar O nome já citado pelo Raí Sublinhar Zarate Fez um senhor campeonato brasileiro Um senhor campeonato brasileiro Não consigo colocar o Hulk assim Bem acima do Zarate não O Zarate fez um campeonato Para ser um dos melhores jogadores do campeonato Se não o melhor O Zarate fez um campeonato brasileiro